Neste domingo, meio-dia e meia, Renato Aragão comanda as trabalhadas da Turma do Didi. Uma da tarde, a diversão não tem tamanho com a galerinha do Gente Inocente. Duas horas, o clima é de azaração e muita música. Sandy e Júnior. Duas e meia da tarde, tenha alegria e volta astral da Nossa Rainha no Planeta Xuxa.